Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? Presidente da maior organização de MMA do planeta, Dana White, já teve e continua tendo que lidar com centenas de lutadores. Como dirigente do UFC, o Careca está sempre tomando suas decisões dentro do seu escritório em Las Vegas, mas também participando de coletivas de imprensa, dando entrevistas e principalmente nos bastidores dos eventos, marcando presença também nos principais shows da companhia. E diante de toda essa experiência de mais de 20 anos trabalhando com esporte, você pode até pensar que o Dana White, que já conheceu lutadores de diversas aparências, personalidades, com presenças diferentes, você pode até pensar que é muito difícil ele se intimidar com algum tipo de lutador, com algum tipo de perfil, mas não é bem assim. Nessa semana ele respondeu uma das maiores curiosidades dos fãs de MMA, quem é o lutador mais intimidador com quem você já trabalhou, Careca? Durante participação no podcast de Perry Pimblech, que luta nesse fim de semana no UFC 282, o Dana foi pego de surpresa, mas não apontou apenas um, mas três lutadores que mais o assustaram e ainda o assustam quando estão por perto. Essa é uma ótima pergunta, sempre que se tem pesos pesados por perto, tipo Derek Lewis, quando esse cara chega pra uma encarada, a única coisa que o faz menos assustador é que na verdade ele tem senso de humor, e é engraçado muitas vezes, porque Deus tem a piedade de quem lutar contra Derek Lewis se ele não gostar de você. Eu tava entre ele e um outro cara uma vez na encarada e nem pensava apenas em contê-los, eu acho que eu nem queria estar ali. Se esses caras quiserem fazer alguma coisa, eles vão me tacar longe, não há porra nenhuma que eu possa fazer. Quando você o cumprimenta, Derek é um dos caras mais poderosos com quem já lidei numa encarada. Eu não lembro quem era o outro cara, mas eu pensei, é inacreditável o quanto esses caras são poderosos. John Jones também é definitivamente um desses caras. Jones é uma aberração da natureza, mas um dos caras mais assustadores e intimidadores do momento é Poitam. Quando você olha pra ele, ele parece um assassino a sangue frio. Pra quem não conhece o peso pesado, o Derek Lewis é um cara de fato pra lá de bem-humorado. Ele coleciona pérolas em entrevistas dadas nos eventos do UFC, a jornalistas e tudo mais. Mas por outro lado, ele é também simplesmente o recordista de nocautos no UFC. Ele simplesmente está acima de caras como Anderson Silva e Vitor Belfort. O bicho já deitou 13 corpos no cage com o poder das mãos, o que por si só já é um sinal do quão assustador ele é. Já John Jones é um dos maiores lutadores de todos os tempos. Além do legado enorme que ele tem com o maior campeão da categoria até 93 quilos, onde ele fez 11 defesas de cinturão nessa divisão, o John Jones também está vivendo uma novela interminável pra fazer sua estreia na categoria dos pesados, o que o Dana White garantiu que vai acontecer em 2023. Se repetir até 120 quilos o mesmo sucesso que teve nos meios pesados, vai agregar ainda mais ao seu legado. Sem contar que o Jones sempre foi um meio pesado enorme, o que já é um motivo intimidador diante dos adversários. Por fim, como vocês viram, o Careca deu aquela moral pro nome do momento, Alex Poitain. Mais do que o costume de mandar os adversários pro metaverso só com o poder que tem nas mãos, o Poitain é conhecido por ter um semblante sério, frio, assustador. É bem como não só o Dana White, mas como muitas pessoas já descreveram, Poitain ser assustador. Lembrando que nesse sábado direto de Las Vegas vai rolar o UFC 282, então quem quiser fazer sua aposta lá no site da Strait, é só correr pro primeiro link da descrição e usar o código ENCARADA. Magomed Jan Kalaev é o favorito pra vencer Ian Blachowicz na luta principal, pagando 35% de lucro, enquanto o triunfo do polonês e ex-campeão na categoria paga 245%. A cada R$1 que você investir no Blachowicz, você vai receber R$3,45 de volta. O confronto vale o cinturão vago da categoria dos meios pesados. Lembrando que nessa mesma entrevista ao podcast de Perry Pimblech, o Dana White confirmou que 100% o Glover Teixeira será o próximo desafiante da categoria até 93kg. Ele vai enfrentar o vencedor e novo campeão da luta entre Magomed Jan Kalaev e Ian Blachowicz. Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com essa lista do Dana White, com esses três lutadores mais intimidadores da história do UFC? Quem você incluiria como lutador mais intimidador nessa lista? Comenta aí. E aí? 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 E aí?